Alô pessoal, jornalista Homero Roberge aqui no nosso canal, o canal Homero Roberge. Pessoal, a partir de hoje vamos iniciar uma série de palestra de bolso com Homero Roberge Filho, é claro. Ele vai fazer palestra de bolso a partir de hoje aqui no nosso canal. Então é contigo Homero. As simplicidades estão dispostas às coisas mais belas da vida. O sensor psíquico, exposto de maneira tão bem elucidada, através da obra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, Sinal Verde. Esse sensor psíquico é um mecanismo de controle, a qual a menina nos ensina que o nosso inconsciente, onde estão guardadas informações e a nossa bagagem, a nossa estrutura psicológica como um todo. Esse sensor psíquico atua na forma de controle, para que a nossa consciência não deixe aflorar muitas vezes impulsos que não seriam viáveis àquela situação. Meditemos no anjo mudo da caridade. A caridade, ela se faz guarnecedora nos momentos difíceis, nos momentos felizes, pois ela é um bem maior, ela é uma disposição ao amor de forma universal. O anjo mudo da caridade, o anjo mudo da humildade, precisa estar presente em cada momento onde estamos conscientes de nossas ações. É interessante frisar que há impulsos da nossa personalidade que muitas vezes nos chocam, que ferem o decoro da nossa consciência. É aquele momento onde vemos uma situação, uma notícia difícil na televisão, de um criminoso que cometeu um ato barbário, de um pai de família que caiu no vício, e naquele momento nós julgamos aquela pessoa de forma a ser o juiz, a ser o inquisidor de uma causa que nós não conhecemos, a natureza e a essência daquele conflito. Então, os nossos impulsos em julgar precisam ser combatidos. Nosso Senhor Jesus nos ensina. Vemos um cisco no olho de nosso irmão e não vemos a trave no nosso. O impulso está atuando, está agindo dentro de nós e esse sensor psíquico vem contrabalancear, vem colocar na balança, vem colocar no colo de nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações. No livro Sinal Verde, André Luiz vem nos ensinar uma regra de proceder ampla aos mais simples atos da vida, receber uma visita em nossa casa, ir ao trabalho pela manhã, unir a família no momento da refeição, a oração antes de dormir, a oração ao desperdar, junto aos pássaros que cantam na janela de nosso quarto, de um alvorecer de um novo dia. É interessante frisarmos que o anjo mudo da humildade, que o anjo mudo da caridade, precisa estar no silêncio de cada um de nós, no âmago do ser, na essência que se desdobra para que a vida seja bela, harmoniosa, cadenciada no Evangelho cristão, seguindo um caminho, uma rota onde vai nos levar à plenitude espiritual. Os erros que cometemos são trajetórias comuns de uma marcha evolutiva. O importante é não culpar-se em excesso. Somos seres de natureza humana, além da nossa ascendência espiritual. Como a natureza humana, somos passíveis de errar. O problema é quando o erro se torna frequente, é quando o vício se torna algo comum. Então, o nosso sensor psíquico vem nos alertar. Meu amigo, meu irmão, nosso eu. É necessário cuidados, é necessário o equilíbrio, é necessário meditar, pausar nas nossas ações. Santo Agostinho, o doutor santo, o doutor da Igreja Católica, no início da Era Cristã, nos primeiros séculos da Era Cristã, traz uma reflexão muito importante. Ao dizer que toda vez, antes de anoitecer, ele colocava sua fronte no travesseiro e passava em revista todos os atos cometidos, realizados, todos os impulsos organizados, que havia realizado durante um dia. Ele gastava alguns minutos antes de adormecer para repassar o seu proceder. Fazendo assim, ele não pensava apenas em repousar o corpo, mas abrir a janela da alma em busca da evolução. Então, recomendamos aos irmãos a leitura do livro Sinal Verde para o Francisco Canto Xavier e pelo Espírito André Luiz como uma forma de um manual de luta ao nosso caminho. O sinal verde é para o carro passar. O sinal vermelho nos perde alerta e atenção. Respeitamos o nosso sensor psíquico, pois a nossa consciência é a nossa guarda no nosso caminhado, na nossa trajetória, em busca da evolução, na plenitude do ser, do amigo espiritual. Foi então Homero Roberge Filho com a sua palestra de bolso que você terá aqui no canal Homero Roberge. Só aqui, hein? Só aqui no canal Homero Roberge você tem a belíssima palestra do Homero Roberge Filho. Olha, você que está aí no Facebook, dê um pulinho no YouTube, né, Homero? Isso. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê like, como diz o Bruninho, dê um like aqui no canal Homero Roberge. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. e aí não se vê no próximo vídeo. Obrigado.